Galera, vou perguntar uma coisa pra vocês, irmãos. Vocês acham que a gente consegue ganhar uma Butterfly Fade hoje? Vocês acham que dá bom? Deixa eu ler aqui. Sim, não, sim, 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 não, sim, sim. Sim, 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 claro, sim, óbvio, sim. Você não fazendo merda dá sim. É verdade. Bom, clã, eu vou usar um site um tanto quanto safe pra conseguir isso. Eu vou usar o Insane. Quem for depositar aqui no Insane, quem tiver a vontade de depositar no Insane, entra pelo link que tá no comentário fixado, clica aqui em recarregar e usa o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O. No seu primeiro depósito, você vai ganhar 100% de bônus no depósito. Maravilha, depositou 100, leva 100, mais 100, porque é 100% de bônus. E também usa o cupom Saulo30. A diferença do cupom Saulo30 pro cupom Saulo é que o Saulo30 você pode usar quantas vezes você quiser em diferentes depósitos e você ganha 30%. O outro você ganha 100, o Saulo30 é que você ganha 30. Maravilha. Tem como você depositar por cartão de crédito, por skins, tem como usar skins. O site é muito bom, o site é maravilhoso. O Insane é sensacional, eu já ganhei muita skin legal nele. E o link dele tá no comentário fixado. Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é desse sorteio que tá rolando. Quando você entrar no site, o link, novamente, tá no comentário fixado. Você clica aqui, ó. Ó, vai aparecer isso aqui pra vocês. Você clica nesse botãozinho aqui, ó, pro lado. Pum. Vai tá aqui, ó. The Grand Giveaway. Você clica nesse The Grand Giveaway. Que tá rolando um sorteio um tanto quanto maravilhoso lá no Insane. Que são de todas essas skins que vocês estão vendo aqui. Então, cola lá que vai dar a pena participar desse sorteio aqui também. Maravilha? Bom, vamos lá, rapaziada. Tamo aqui no Insane. Deixa eu ver quantos dólares que eu vou colocar aqui agora. Pra ver o que a gente faz, velho, ó. Pra tentar a Butterfly F. Eu vou tentar numa paulada só, tá ligado? Eu vou tentar numa paulada só. Calma, eu acho que... Será que dá pra gente fazer 150 dólares numa paulada só virar a Butterfly, velho? Tamo com 100... Tamo com 3... 4... 6 skins de 150 dólares. E eu, mano, eu vou clicar aqui e eu só vou tirar depois que eu ver a Butterfly Fade. Primeiro, deixa eu ver quanto que custa uma Butterfly Fade, né, mano? Fade. 1000... Puta, Factor New, velho. 1800 dólares, mano. Puta, não vai dar, velho. Mano, 1350. Aqui eu já confio. Aqui eu confio, velho. 1800 é muita coisa. Ó. Ó. Vai que dá. Vai que dá. Tirei. Maravilha. De primeira... Uh. Eu sei de algo, papito. 1400 dólares. Caralho, um adesivo de 1400 dólares. Cê é louco? De primeira, irmão. De primeira a gente vem aqui, ó. Swap. E a gente vem na Butterfly Fade que a gente tava querendo, velho. Maravilha. Só que a diferença é que ela é minimal wear. Vale a pena, será, pegar ela, clã? Minimal wear? Vale, né? Vale a pena. Caralho, de primeira, velho. Mano, 150 dólares, virou a Butterfly, acabou o vídeo. Acabou. E mano, 150... Eu joguei mais 150 aqui. Vamos ver até onde vai. Vamos tentar pegar a Factor New agora. Só de... Só de... Foda-se. Vou deixar até aparecer a Factor New ali. Não é possível. Ai, tá postando o vidro, velho. Apareceu ela. Peguei. Puta que pariu. Caralho. É isso, galera. Caralho. Apareceu. Peguei a Factor New, velho. Peguei a Factor New, velho. Irmão. Ganhei uma Butterfly Fade Factor New. E uma Butterfly Fade Minimal Wear. E mano, eu vou deixar de novo. Foda-se. Mais 150 dólares pro limbo, vai. Até o limbo. Velho, não é possível. Ai, crachou. Crachou, 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 crachou. Mano, eu vou deixar aqui de novo. Vou deixar, velho. O site tá bom. Quando o site fica bom assim, velho, é o momento de profitar. Lembrando, o link do Insane tá no comentário fixado. Eu vou deixar também o link, galera, desse sorteio aí no comentário fixado, tá? É o sorteio pra quem usa o cupom Saulo no Insane. É o sorteio dessa Butterfly, tem a Rubra, tem mais seis dias restantes. Não precisa depositar, tá? É só usar o cupom Saulo. Entrou aqui, digitou Saulo. Saulo S-A-L-L-O e deu enter. Maravilha, você tá participando do sorteio. Ó, Cló, eu vou apostar só essa e mais essa, velho. Porque, mano, o brabo tem nome, irmão. Vamos ver. Vamos ver até onde que a gente consegue ver. Ai, tá. Mano, última skin de 150. Conseguimos fazer 900 dólares. Virar 3.190 em duas cagadas. Isso aqui, galera, foi cagada. Absurda. Então, cuidado. Não é sempre que vai dar 16x e 10x. Eu já vi esse site dando um milhão de... Não, um milhão não. O máximo que eu já vi foi 400 mil vezes. Tipo, você deixou um dólar e você retira 400 mil. Mas quem que tem colhões pra deixar até 400 mil, né, mano? É verdade. Cara, se der... Apareceu 800 aqui, eu clico pra tirar. Apareceu 800 aqui, eu clico pra tirar. Ah, ziquei. Ziquei, ziquei. Ah, nós vamos solicitar essa Butterfly. Factor... Não, cliquei errado. Cliquei na Minimalware. Ah, boa. A Minimalware não deu. Tomara que a Factor New dê. Deu. Maravilha, clã. A Factor New deu. A Minimalware não deu, tá? Não tem estoque a Minimalware. Ah, dá pra gente pegar essa Minimalware e transformar em 10 skins de 135 e tentar fazer um profit ainda maior aqui na live, tá ligado? Dá pra gente pegar, ó. Ainda dá pra pegar mais uma de 10. Transforma essa de 1.353 pra gente não ter que apostar uma skin só. A gente transforma ela em 10 skins. Olha aqui. Muito mais suave. A gente pega essa skin de 130 e joga. E vê o que que dá, tá ligado? 134. Vamos ver até quanto que a gente consegue, ó. Ih, deu merda, né? Aí, Saulão. É... Dividir minha skin e quero transformar ela de novo em uma só. A gente pode vir aqui e pegar uma Butterfly Doppler, por exemplo. Show de bola, né, clã? Galera, eu vou fazer o seguinte. Essas 9 skins aqui que temos aqui ainda, eu vou deixar guardadinha pra gente brincar na live aqui. Eu vou deixar até 10x de novo. Só como quem não quer nada. Só como quem não quer nada. Vai. Bora. 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 Bora que bora que bora. Bora que bora que bora que bora. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Merda. Galera, chegou a Butterfly. Chegou a Butterfly. Ela tá aqui, ó. Ela veio nova de fábrica e vamos ver como que ela tá dentro do jogo antes de qualquer coisa. Vamos torcer pra ela vir com muito fade. Opa, temos algo, viu? Float 0.03. Pattern, 3, 69. 88% fade, clã. It's not bad. It's not bad. It's not bad. Mano, vou aceitar essa faquinha aqui agora. Confirmar. Aceitar. Maravilha, velho. Maravilha. Conseguimos uma Butterfly de 1.800... 1.900... 1.800... Quanto? Tá aqui, ó. Tem como ver aqui, ó. Ó, 1.917. Né? Foi o que a gente conseguiu nesse upgrade. 10.000 reais. Ganhamos uma faca de 10.000 reais. Lembrando que essa faca de 10.000 reais é em dinheiro real. Por quê? Porque Butterfly fade não é comercializada na Steam. Então, o valor dela é em dinheiro real. Caralho, o Insane é absurdo, rapaziada. O link do Insane tá no comentário fixado. Agora, vamos dar uma olhada nessa Butterfly aqui dentro do jogo. Então, vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1 e... Dale! Véi, que faca maravilhosa, irmão. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa faca. Eu, particularmente, achei ela sensacional. Maravilhosa essa faquinha. Então, galera, ó. Sendo bem sincero. Sendo bem sincero. Vale a pena usar o Insane. Claro, foi uma cagada monstro que conseguimos fazer hoje. Mas vocês viram que é possível. Então, meus lindos, o link do Insane tá no comentário fixado. Eu, Bruno Nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau! 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 Tchau!